a galerinha tudo bem com vocês eu sou vander bsb faz amor galerinha e hoje pessoal dia 26 do 8 aí de agosto aí de 2022 vamos usar vou dar uma passada aqui para atualizar para vocês aí a situação da df 440 galerinha fiquei sabendo que ela o que houve uma pequena paralisação em um trecho dessa obra a gente vai conferir hoje pessoal se não é inscrito no canal se inscreva senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações é o canal vander bsb drone aí atualizando para vocês pessoal um forte abraço a todos e fiquem com deus e curta o vídeo logo atrás aqui que vocês estão vendo é o limite dessa obra pessoal aqui onde eu estou vou abaixar para baixo aqui para vocês verem o asfalto já foi feito aqui neste local já está sinalizado tudo certinho é só aguardando aí o andamento aí de mais esse trecho mas a obra teve que pular esse trecho e foi mais à frente devido a esse impedimento aí causas ambientais aí me parece que as escavações em preparação do solo acabou dando em água o que dificultou o que realmente não foi possível da continuidade tá bom vamos lá verificar olha aí o asfalto novinho novinho pessoal aproximadamente aí um quilômetro aí em 300 metros já concluído e a obra parou exatamente neste ponto aqui que eu estou vou girar para vocês ali você já vê aí um quebra-mola devidamente pintadinho as faixas na lateral vocês podem ver apesar do espaço ser curto mais já é de grande relevância aí os padrões mínimos aí de segurança né lá o fundo vocês veem a torre digital coisa linda ali aqui do lado eu vou girar para vocês ó aqui já é uma parte aí do condomínio rk mais precisamente aí conjunto centauros aí do condomínio rk estou girando aqui para vocês ó vocês vão ter a noção exata de onde parou a obra aqui nesse ponto é justamente o bloqueio ali no próximo trecho aí que será pavimentado um pouco para frente vocês verem melhor entenderem aqui a região pessoal aqui chácaras vizinhas com certeza vão permanecer com uma certa valorização a mais aqui já decida que passar os fundos aí do condomínio rk que dá direção ao aras e vamos ali logo à frente para a gente ver como está esse trecho aqui dando continuidade pessoal esse trecho aqui que vocês estão vendo é onde eu estava estava bem ali ó então esse trecho trecho vem do condomínio rk que dá acesso a este local que é uma espécie aqui de um vai ser como se fosse um balão que eu vou dar um giro aqui para vocês ó esse é o trecho que eu sempre comentei nos vídeos que eu queria que também fizessem ó esse trecho aqui ó esse trecho aqui vai dar logo abaixo ali do resende pessoal resende materiais de construção aí que todo mundo da região aqui conhece lá ao fundo a cidade de sobradinho aqui essa região é muito linda pessoal como eu disse a obra teve que dar um salto nesse trecho devido a uma cá a uma causa ambiental ao que constam aí nas respostas aí do órgão entendeu aqui virando à direita vocês seguem dando retorno novamente aí para o condomínio rk sobradinho e região e aqui seguindo a frente reto aqui você tem acesso à escola santa helena é rota do cavalo e chácaras também aqui ao lado itapuã também itapuã parque tudo é nessa direção aqui que a gente vai ver agora o ponto exato em que a obra teve que dar uma parada pessoal até que fosse resolvida essa questão ouvi dizer aí que são milhões aí para se recuperar o local viu parece que tem que ser feita uma drenagem no local ali realmente vamos embora lá conferir pessoal e esse aqui é o trecho pessoal aquele ali na frente ali ó logo à frente a a placa que é um pouco depois daquele da região onde já foi feito que já tá asfaltado sinalizado tudo certinho nesse trecho aqui que vocês estão vendo logo à frente tinha dado problema não sei atualmente agora hoje como está mas o certo é que eles ainda não estão trabalhando nesta nesse ponto aqui da pista que é mais ou menos aí um quilômetro e meio próximo de dois quilômetros do início lá na frente do condomínio rk então esse local tinha dado problema uma causa ambiental parece que na preparação do solo acabou dando em água e aí tem que ser feito todo aquele procedimento tudo certinho ali para drenar e proteger aí o nosso patrimônio natural dá um giro aqui para vocês verem ali a nossa direção que a gente vai vamos em frente olha a poeira aí pessoal ainda tem muita aqui viu bora lá no final para vocês verem como está eles estão trabalhando lá no início do outro lado da rota do cavalo em direção ao condomínio rk e pessoal a escola classe santa helena aí ó daquelas crianças maravilhosas elas também vão ser muito beneficiadas aí com essa pavimentação viu ó seguindo ali à frente ali ó é o sentido ali da rota do cavalo show de bola e vocês não estão vendo máquinas em uma trabalhando aqui elas estão lá mais na frente e bora lá ver aqui pessoal é o trecho final da obra e aqui onde eu estou passando o dedo já é o início do asfalto da rota do cavalo que dá acesso à rota do cavalo olha lá o fundo lá onde eu estava passei por este local olha as máquinas trabalhando a todo vapor eles iam da sequência do outro lado sentido para cá pessoal sem pular etapas mas tiveram que pular devido àquele problema que eu falei para vocês devido a alguma situação ambiental que eles precisam resolver ali a questão da água mas olha que show show de imagens aí no canal vander bsb drone aqui aquela mata de pinheiros ó gigantesca uma obra muito relevante aqui para região viu vai valorizar muito vai dar muita mobilidade olha aí que show vou dar um giro aqui para vocês verem lá o fundo da cidade de sobradinho aqui as chacras fazendas e aqui vai dar sequência a rota do cavalo ali vocês viram ali ali vocês viram vai sentido a nova colina reto da sentido a cidade do itapuanda é o lago tá bom galerinha vou me despedindo aí de vocês aí mais essa atualização aí na df440 se não é inscrito se inscreva senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações até o próximo vídeo pessoal forte abraço a todos e fiquem com deus e aí e aí e aí e aí